E aí, grande? Beleza? Luvinha, né? E aí, galerinha! Belezinha, belezinha, belezinha! Como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Então tá bom, hein? Vamos lá pra um rolezinho aqui, sabadão, hoje. Tá eu, tá nosso amigo Marquinho aí atrás. Com as Red Mill. Vamos lá em Rio Claro. A convite dos nossos amigos lá, Maurão, Marcelão, Juninho, Caio. Enfim, toda a galera lá de Rio Claro, lá do Juninho Motos. Vamos fazer um churras lá e convidou a gente pra comparecer, hein? Vamos que vamos, hein, galera? Aproveitando aí, né, que foi o meu aniversário ontem. Já estamos emendando aí, ó. A festa, hein? Sexta, sábado, domingo. E vamos que vamos. Vamos aproveitar, né, galera? Aproveitar a vida aí, quando a gente tem saúde, tá tudo de bom, né? E é isso aí. Vamos que vamos. Encontrar a galera lá. O churras. Passar uma tarde agradável com o pessoal lá. Vamos que nós, hein? Partiu. Vem, Marquinhos. Bora, Marquinhos. Bora, que eu tô com fome. Hahaha. Ó o perigo, ó. Fica esperto isso aí. Ó a combosa, tá nervosa na curva, hein? Olha. Vai atropelar o cara da moto. E o cara tá com medo de fazer a curva com a motoque, hein? Olha lá. A moto tá querendo deitar, ele tá jogando a moto pro outro lado. Olha, vai fazendo o zig-zag com a moto, velho, na curva. Ó, tiozão. Tá querendo cair mesmo, né? Vacilão mesmo. Pode ir não, tio. Aí sim, hein? Só retão agora. Daqui a pouco tamo lá, galera. Abraço. Aí, galera. Chegamos aqui. Na entrada da... Da City, Fio Claro. Vamos ver se a gente acha agora, ó. A oficina do Julinho lá, hein? Dei uma vez aqui com o pessoal, escoltado. Eu não lembro mais ou menos aí. Mas, mandaram o mapinha lá, deu uma olhada, acho que... Vai ter erro, não. Isso aqui. Aconteceu aqui. Aí, ó. Contra o esterce é pra isso, ó. Dá uma jogadinha no guidão, a moto já obedece. Desviar de alguma coisa rápida, hein? Bora que vai. Acho que eu tô no caminho certo, hein? Uma... Duas... Três... Acho que é nessa aqui, ó. Oh, não. Olha aí, tio. Dá pra parar as duas aí? Alô, você aí. E aí? Bom, ingenior, né? Não conheço a galera. Oh, acho que é o Niketa, né? Esse aqui dá trabalho, né? Bom. Qual que dá trabalho? Oi? Bom. E aí? Beleza? Bom. Estou falando coisa minha. Coisa minha. O que que tá? O Ninho? E aí, como é que tá? Beleza? 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 Tiago? Tiago, já conheço. Marquinho, amigo lá. Beleza? 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 Vamos buscar o Gui. Adeus, Gui. Segue! E aí? E aí? Tomara que ele não tenha ido embora Um, 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 olha dele Deu seu aqui, Pavalini Olha ele aí Um, 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 um Ah tio Ah, eu tava sem sinal de celular lá, cara Ah, mas os caras passaram aqui Parou, não parou? Os caras não pararam de falar com você aqui uns caras? Então, os caras lá de churrasco Se você fala meu nome, caralho Ah, eu vou saber Faz tempo que você tá aqui? Parado? Ô, louco Sério? Nossa, velho Puta merda Se você tava vindo já Eu pensei que você ia vir mais tarde Eu falei, ah, nem vou, nem vou Nossa Mas vamos lá que o negócio nem começou ainda Vai levantar a fumaça lá agora Vamos lá Tive aqui mesmo, tive aqui mesmo Tive aqui, tive aqui, tive aqui Tive aqui, tive aqui Tive aqui, 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 tive aqui Tive aqui, tive aqui, tive aqui Falou, falou Meu Deus Vamos com um barulho desse, galera Tive aqui, tive aqui, tive aqui Tive aqui, tive aqui, tive aqui Tive aqui, tive aqui, tive aqui, tive aqui Pesada Conhecemos alguns aí pessoalmente Não conhecia ainda Vamos que vamos Isso aí Pesada Ah velho, não sei o que está acontecendo Eu acho que deve estar desbalanceado Esse pneu Você começa a puxar ela A partir do, sei lá, às vezes 170 Às vezes 200 Ela começa a balançar Aham